Oi pessoal! Eu sou a Aventureira Amarela. E eu sou o Aventureira Amarelo. E hoje a gente tá aqui pra jogar... PKXD! Mas antes da gente jogar, você precisa se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e comentar o que você acha que vai acontecer nesse vídeo. É, e também tem que ativar o sininho. Blay, 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 blay. Pedro, hoje eu te chamei aqui pra jogar um jogo muito maneiro no PKXD. Conta pro pessoal qual é. Hoje, no PKXD, nós vamos jogar... Crazy Run! É o meu favorito! Mas a gente vai jogar o Crazy Run de uma forma muito diferente hoje. Como? Consegue adivinhar? Jogando! Também, Pedro. Mas dessa vez a gente vai jogar... Sem comer? Não, sem comer não, ué. Ah! Dessa vez a gente vai jogar Crazy Run com os olhos vendados! Eu quero começar, deixa eu começar, Vitória, por favor, deixa eu começar, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, Vitória, deixa eu começar, Vitória, por favor, eu sou o primeiro, eu não quero ver de nada. Pedro, você vai ser o primeiro! Oba! Vai, eu vou vendar seus olhos. Pera aí, eu tenho que te encontrar primeiro, onde é que você tá? Tenta adivinhar onde eu tô, Vitória. Ai, lá vem, deixa eu ver. Mas você tá na cidade, normal? Você tá no caminho certo. Agora é um Pix-Coin. Tá esquentando. Tá esquentando. O seu gato do bode tá aqui. Ele tá na beira do lago. Então tem alguém... Ah, você aqui! Ah, eu tô na boia de micórnio. Vamos lá pro robôzão, bora? Vamos. Nadando. Além de correr muito, nadamos muito também. Somos muito bons. Ai, gente, estourou fogos aqui do... Meu Deus, por que não foi esse? Entramos. Vocês gostam do gado bode? Gato bode. Do gado bode. Do gado bode. É um gado que é um gato que é um bode. Eu gosto do gato bode. Gato bode. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê Crazy Run? Nossa, mudou muita coisa aqui, né? É. Eu tô... Ah, achei, Crazy Run. Onde? Do outro lado do Pet Parade. Ah, tá. Então, vamos lá. Antes de você entrar, eu vou vendar seus olhos, tá bom? Show. Preparado? Tô. Isso vai dar certo? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tá enxergando alguma coisa? Sim. Sério? Tudo amarelo. Eu pensei que eu tinha feito errado. Vai. Você tá vendo isso? Tô. O quê? Amarelo? Tô. É, isso aqui. Eu tô vendo amarelo. Deu um pulinho aí, Pedro? Tomou sushinho? Tomou sushinho, Pedro? Para, Vitória. Vamos jogar. Bota aqui pra mim o jogo. Vamos lá. Ai, socorro. Ai, aqui. Eu sou muito esperta. Espera aí. Começou o seu, hein? Vai. Você consegue... Ó, o Joystick tá aqui. Tá. Vai pra... Não! Vai pra esquerda. Um pouquinho. Isso, agora vai pra frente. Agora você saiu do jogo. Boa, Pedro! Deixa eu entrar pra você. Isso vai dar muito certo. Quero jogar. Vai, eu vou chegar aqui pra frente pra plataforma. Estou tocando castanholas. Como é que é batata? Ó. Tocando castanholas. Pedro, vamos, vamos, vamos. Ó, quatro, três, dois, um. Pra frente. Pula. Vai, 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 vai. Pula. Não, pra esquerda. Pra esquerda. Isso, pra esquerda. Pra esquerda, Pedro. Pra esquerda. Vai pra esquerda. Ai, eu tô rindo. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Isso, agora vai pra frente. Isso, pula. Vai. Agora pula. Vai direto, direto. Pula. Não, pra você pular de verdade, Pedro. É um boneco. Ai, como é que eu saio daqui? Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra direita. Vai pra frente. Não. Pra esquerda. Devagar, vai. Pra trás. Só pra trás. Pra trás mais um pouco. Vira ele pra esquerda. Isso, velho, dá pra virar. Não, já achei que... Virei ele pra esquerda. Agora pula. Pula e anda, né? Não, pra esquerda, Pedro. Vai pra trás. Pra trás. Vem. 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 Vem que tá na metade da partida. Vem pra esquerda. Agora pula. Ai, como é que faz isso? Tô nervoso. Pra trás, Pedro. Isso. Vai, vira à esquerda. Anda um pouquinho. Anda mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Anda, Pedro. Isso. Agora vira pra frente. Pra lá. Pra lá. Estou faltando. Pula. Pula andando pra frente. Não, a gente não sai desse buraco. Vai pra trás, Pedro. Pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Isso. Agora vira pra frente. Eu vi esse dedinho aí. Pula andando pra frente. Isso, vai. Continua. Vai. Segue, 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 segue. Vai. Pra frente, Pedro. Pra onde tá aí, Mara? Pra frente. A gente caiu no mesmo buraco. Vai pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Vai pra frente. Vai pra frente pulando agora. Isso. Vai. 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 Isso. Agora... Ai, mais uma dessa. Vai e corre, Pedro. Vai. Pula. Ai, vai. Só segue em frente. Segue em frente. Isso. Vai. Pula de novo. Pula de novo. Pula de novo. Vai, vai, vai. A gente tem cinco segundos. Quebra isso aí. Ai, vai pra esquerda. Ai, vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Nem de longe, Pedro. Olha só, você deve ter sido o último. Mas agora eu quero ver você jogando. Tá bom, vamos ver se eu consigo. Quero ver se eu fizer melhor do que o Pedro. Eu já vou colocando a venda nos seus olhos. Quase, quase. Pera aí que eu tenho que entrar aqui no negócio. Não, com certeza, com certeza. Até o tempo. Vai na tua. Vai na tua, vai na tua. Tô chegando no robozão. Enquanto isso, eu toco castanholas. Como é que vocês aguentam? Sério, eu vou botar a venda de volta em você, Pedro. Vai. Brincadeira, irmãozinho. Pode apertar. Isso. Mais um. Pra ficar legal. Ai, meu cabelo foi... Quantos dedos tem aqui? Amarelo. Deixa eu ajeitar pra tampar aqui direitinho. Vou botar o celular aqui na frente que é pra eu não ver ele. Vitória, você tá pronta? Sim. O joystick tá aqui. Tá, 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 tá. Pra eu não apertar nele se quiser. Vai, aham. E o pulo tá aqui. Aqui, tá. Tá bom. Pode começar. Já? Calma. Eu tenho que apertar o controlezinho, né? Ah, obrigada. Obrigada. Vamos ter que esperar um tempinho. Enquanto isso... Se inscreve no canal, pra ficar legal. Se inscreve no canal, pra ficar legal. Vai, 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 se inscrevendo sem parar. Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar. Vai, 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 Vitória. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Pulou, 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 pulou. Pulou, vai, pulou, isso. Vai, 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 pulou. Vai indo. Pulou, 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 pulou. Vai indo, vai indo. Eu tô indo direto aí, tá? Não, 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 pulou, 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 pulou. Vai, 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 pulou, pulou, pulou. Calma, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vai nadando, vai nadando. Vai indo. Nathando? Vai, Vitória. Ai, a gente vai perder. Me direciona, Pedro. Vai indo. Indo? É, isso, agora parou. Vai indo pra frente. Vai indo pra frente, que eu choro. Vai, vai. Ai, eu me chamou, que eu não faço ideia do que tá acontecendo. Vai, vai, pulou. Não, agora vai pra esquerda. Vai indo, vai indo, vai indo. Pode ir, sem medo. Vai pra esquerda, Vitória. Vitória, vai pra esquerda. Eu tô indo, eu cheguei aqui. Não dá, você tá parada. Pra frente, pulou. Isso. Pulou. Devagarinho agora, hein? Pulou. Ai, Vitória. Pula pra direita. Isso. Não. Ai, agora você vai pra esquerda. Vai pra frente, Vitória. Pula. Anda, anda, Vitória. Vai um pouquinho pra direita. Vai indo devagarinho. Vai, vai, vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo. Pode ir indo. Pulou pra frente, pra frente. Isso. Parou. Pulou pra esquerda. Oh, no. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente a vida toda. Pulou. Pulou. Pulou pra esquerda. Ih, Vitória. Um pouquinho só pra esquerda, hein? Jogou, pulou. Isso. Parou, 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 Vitória, não. Você não tá ali. Eu falei um totózinho. Vitória, vai pra esquerda. Vai pra esquerda que a gente vai perder. Pula, Vitória. Vai pra frente e pula. Vai, Vitória. Não, Vitória. Eu não sei o que tá acontecendo. Vai, Pedro, me ajuda. Acabou o tempo, Vitória. Acabou. Eu fui a última. O negócio não sai. Ai. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ai. Desculpa, Vitória. Você acha que você consegue desabarrar meu cabelo? Sem dúvidas. Tô aqui pra isso. Pronto, pronto. Beijinho. Obrigada. Quer jogar mais uma? Vamos jogar sem as vendas, então, Vitória? Vamos. Um contra o outro? Um contra o outro. Então tá bom. Você tá preparada? Vamos ver se sem as vendas nós somos melhores. Sem dúvidas. Hã? Não entendi esse tom. Eu também não. Eu tô aqui. Eu desconectei, eu vou ter que... Ah, tá bom, então. Porque nessa partida que eu tô aqui, acho que só tem mais uma vaga. Que é a minha. E eu? Então... Tem cinco e dezesseis. Ah, você ainda não entrou. Vamos lá. Agora que agora é a hora da verdade. Tô entrando, hein? Tô esperando. Entrei. Vitória, eu estou dentro. Agora é hora de brilhar. Cadê você? Tô aqui. Mas tá dando que tem uma corrida em andamento. Tem uma corrida em andamento. Cadê tu? Ih, acho que a gente tem que se encontrar, hein? Vamos nos encontrar, então. Não, vamos ver isso como um obstáculo. Não, me dê obstáculos. Cadê soluções? Aqui. Não, Vitória. Eu vou te visitar. Não, eu sou açaí. Mas eu acho que a gente não tem como se encontrar. Ah, verdade. Eu tenho que ir pra casa, então. Pera aí. Estou te visitando. Ah, eu tenho que sair. Ih, amor. Se eu conseguir sair de casa, ia ser legal. Por que eu tô na minha casa? Eu botei pra ir pra sua. Estou aqui. Vai pra torre. Boa. Te achei. Cadê você? Aí, ó. Atrás de você. Ei! Ei! Vamos! Bora. Agora vocês vão ver a batalha final. Eu vou dançando. Eu vou pulando que eu vou mais rápido. Já tô no portal. E tu, lindeza? Tô no portal também. Três de você. Eu já passei no portal. Por que eu sou mais rápida? Vai lá, Vitória. Você não é mais rápida? Sou. Vamos ver quem vai chegar no robôzão primeiro, então. Quem tá na frente de quem? Eu tô na sua. Não tô mesmo. Ah, você não tem a dúvida de que eu estou. Não tá não. Ah! Oh, não! Quem chegou primeiro no robôzão? É o delay, galera. Eu cheguei primeiro. É o delay. Vamos nós, Vitória? Vamos nós. Tchê, tchê, tchê. Cadê você? Passando a sua frente. Ha, ha, ha. Cheguei. Oh, oh. It's now. Vamos lá, vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? A próxima corrida começa em sete segundos. É isso aí, irmão. Cinco, quatro, três, dois, um. Feliz ano novo! Bora, 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 Pedro. Ó, vai começar, hein? Eita. Tô aqui, hein? Tã, 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 tã. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vai! É, não vai. Pedrinho vai ganhar, hein? Certeza? Certeza, Pedrinho? Certeza, Pedrinho? Ah, não! Pedrinho vai ganhar, hein? Não vai, não! Não vai, não! Ah, não! Não! Pedrinho já ganhou, Pedrinho já, o segredo, Vitória. Oh, não! O segredo, Vitória, não está na pressa, o segredo está no talento. Está na perfeição, é isso mesmo, irmão. Por isso que eu estou muito atrás de você. Está mesmo. Sabe o que é o pior? Você não está atrás de mim. Ah, por que eu não consigo pular? Ai, socorro. Ai, não, não, não. Ela está muito na frente. Eu não gostei. Ah, ele cai! Ai, não, não gostei. Ah, não, não gostei. Olha só, Pedro, tem que saber perder. Eu não sabia que ele caía. Mas é aquilo, galera. O importante é participar. A irmã mais velha ganhou. O importante é participar, galera. Nós de novo. Está vendo? Eu estou feliz com o meu quarto lugar. E assim, encerramos mais uma gameplay de PKXD. Com os mãos unidos. A irmã mais velha sabendo jogar mais. Brincadeirinha. Porque ele foi muito melhor me guiando do que eu guiando ele. E é isso, galera. Beijão, tchauzinho. Beijões. Se inscreve no canal. Deixa o like. E o comentário do que você achou. Se a gente foi bem ou não. Eu acho que eu fui ótimo. Nós fomos ótimos. Você sempre é maravilhoso, irmão. Ai, 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 meu amor. Tchau. Ativa o sininho. Castanho normais.